As imagens que vocês estão acompanhando são aqui da Cúria Metropolitana de Maringá. Nós estamos com o padre Paulo Adolfo Simões, da Arquidiocese de Pouso Alegre de Minas Gerais. Ele está em Maringá para conduzir o curso A Dimensão do Diálogo na Arquidiocese de Maringá. E isso está ligado também à campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e amizade social. Uma campanha que é inspirada na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, ou seja, somos todos irmãos. E que vem também para aprofundar esse tema, que na verdade ele passa muito marginalmente sobre aquilo que é a necessidade que o mundo tem hoje, de falar de justiça social, de dividir, de partilhar, ou seja, de chegar mais próximo daquilo que nós temos nos evangelhos. É isso mesmo, não é padre? Exatamente isso. E essa iniciativa da Comissão do Diálogo da Arquidiocese de Maringá quer falar da amizade social, ampliando um pouco a reflexão da campanha da fraternidade, e com ênfase no caderno Encantar a Política, que é um material construído por diversas comissões ligadas à Conferência dos Bispos, que chamam a nossa participação no campo social e político. E o que é interessante para nós, e creio que seja a intenção da Arquidiocese nesse momento, é mostrar que a fé cristã tem uma dimensão social, em certo aspecto uma dimensão política, que ela não é acessório, não é optativa, está no centro do Evangelho. Jesus veio para anunciar um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo que, nas palavras do Papa Francisco, que nós acolhemos muito bem, passa pela amizade social, que é a ação política. Pois é, né, padre? Toda vez que a gente chega no período da campanha da fraternidade, se acende um pouco um fogo dentro das pessoas, sobretudo das pessoas que têm melhores condições, todo mundo parece que tem um pouco uma necessidade até mesmo de se sentir um pouco menos culpado, mas a injustiça social aumentou muito, inclusive na nossa cidade, que é considerada por três vezes a melhor cidade do Brasil para se viver, mas que tem nas filas aí, por exemplo, dos programas do governo federal, mais de 30 mil famílias, ou seja, mais de 100 mil pessoas, ou seja, mais de um quarto da nossa população. Como é que a gente faz para conciliar todas essas coisas? Olha, o Papa Francisco, ele não deixa muita alternativa para a gente. Ele é meio igual Jesus, meio direto nas coisas, né? Nós cristãos, às vezes, somos meio de colocar pano quente, falar não é muito por aí. Temos que ir à essência, nós vivemos um sistema econômico liberal capitalista que exclui grande parcela da humanidade, praticamente a metade. Esse sistema é um sistema que privilegia 1% da humanidade, que detém 99% de tudo que tem de riqueza, fica mais ou menos 40% ali meio agasalhado e o restante completamente de fora. É um sistema político que descarta as pessoas e o evangelho é contra tudo isso. Então, aqui nós temos uma questão muito interessante. Qual que é a proposta do Papa Francisco? Precisamos ir às causas reais da pobreza, né? Descobrir essas causas e tentar diminuí-las. Por quê? A Igreja Católica, historicamente, é a instituição que mais faz trabalho assistencial e talvez de promoção social no mundo. Isso é importante, é necessário que se faça, aquela pessoa que está com fome precisa receber a cesta básica, o prato de comida, mas é totalmente insuficiente, não é a proposta de Jesus. Padre, hoje à noite, no salão paroquial da Igreja Santa Maria Gorete, o senhor vai conversar com as pessoas que forem lá, é um seminário, as pessoas se inscreveram, quem não se inscreveu acredito que vai lá também e vai ter oportunidade de dialogar. O senhor falava desse caderno, né? Desse caderno que fala de uma política encantada e que muitas vezes acaba sendo até mesmo muito fantasiosa, sobretudo no período eleitoral, com propostas que depois nem sempre são realizáveis, porque acontecem em âmbitos que não são da alçada, por exemplo, no governo municipal. Muitas vezes a gente acaba vendo propostas que a gente sabe que dependem de leis nacionais. Mas isso acontece hoje, às sete e meia da noite, as portas abertas lá atrás, para quem é de Maringá sabe, que é lá atrás do supermercado Condor, todo mundo conhece, e começa às 19h30. Mas ontem o senhor já esteve lá em Nova Esperança. Como é que foi a receptividade? Imagino que o senhor encontrou pessoas que são ligadas a vários setores políticos, pessoas conservadoras, pessoas progressistas, e esse é um tipo de tema que acaba encontrando alguns tabus. Como é que foi essa conversa e qual é a perspectiva que o senhor tem para esse encontro? Olha, ontem lá em Nova Esperança, era um grupo grande, bastante eclético também. De maneira geral, percebi a receptividade muito boa. As pessoas estão abertas a esse propósito, a esse diálogo, a questionarem também, a conversar. E hoje a nossa expectativa é a mesma. E o que é a proposta da Fratelli Tutti, o que é a proposta desse projeto como um todo, o Encantar a Política que você fez referência, é que nós cristãos deixemos de lado os preconceitos, deixemos de lado a animosidade, os radicalismos, e seguindo Jesus Cristo, nos coloquemos em diálogo com o outro. Porém, vamos perder o medo do outro, não vamos tratar o outro como inimigo. Interessante que Jesus, diferente do que alguns cristãos às vezes pensam, ele vai inclusive no território dos pagãos, conversa, dialoga e concede benefício também a quem tinha uma fé diferente. Aliás, os magos vindos do Oriente para visitar Jesus recém-nascido em Belém, não eram judeus, não acreditavam no nosso Deus, e são eles que revelam Jesus ao mundo. A fé cristã é uma fé aberta ao outro e aberta ao diálogo. Isso é que é importante. Em um certo sentido, muitas vezes, quando as pessoas tentam se aprofundar muito nos textos bíblicos, acaba se criando um pouco de confusão. Esse seminário e também essa campanha acaba sendo um convite para olhar muito mais para o Novo Testamento, muito mais até mesmo para Jesus e para aquilo que Ele fez na sua vida terrena. Exatamente isso. E eu costumo dizer nas minhas homilias que nós não podemos ter medo de Jesus, não tenhamos medo de Jesus, porque Jesus é sempre novidade, porque Ele é Deus. A pregação dEle recolhida pelos evangelistas, e depois também, de certa maneira, por São Paulo, é uma pregação universal que vale nos dias de hoje. E nós precisamos olhar para Jesus com atenção. Muitas vezes, nós temos uma tentação hoje de voltar um pouquinho, olhar para o Antigo Testamento. Já há estudos mostrando isso, que alguns grupos religiosos usam o nome de evangélicos, usam o nome de cristãos, mas, na verdade, não falam mais de Jesus. Se voltam ao Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus propõe a fraternidade, propõe o diálogo, propõe a acolhida ao excluído, então, a proposta de Jesus, ela contraria profundamente esse sistema econômico liberal que nós falávamos agora há pouco. E, às vezes, as pessoas têm medo disso. Muito bem. O senhor passou por Nova Esperança, hoje em Maringá, amanhã, em Mandaguari. Vamos aproveitar, então, mandar o convite hoje para o pessoal daqui e já preparar o pessoal lá de Mandaguari para esse diálogo franco e aberto que se faz necessário. Então, que o povo de Mandaguari, como o povo daqui hoje, possa vir, participar, conversar, e acho que a gente tem que estar aberto sempre ao outro. E aqui tem uma questão interessante que a gente discute e fala. O que nos faz nos abrirmos ao outro? O primeiro é nos conhecermos e aceitarmos como nós somos. A gente vai falar, e o Papa Francisco toca nisso na encíclica Fratelli Tutti. Hoje existe uma alterofobia. O que é isso? É medo do outro. E mais do que isso, existe uma síndrome de Caim. É a tentativa de eliminar o irmão. A tentativa de matar o irmão. E por trás de tudo isso está o quê? As pessoas não se conhecem, não se aceitam como são, e aí quando vê algum reflexo da sua vida no outro, ela se assusta. A gente precisa perder esses medos e construir uma sociedade melhor para chegarmos ao reino dos céus. Vamos reforçar esse convite, porque muitas vezes as pessoas têm até mesmo medo, um certo bloqueio de discutir esses temas, porque acaba falando do seu íntimo, da sua própria economia. A economia, ela não é, na verdade, ela não é um problema, ela é a solução, mas precisa estar dentro de uma conjuntura aceitável. Nós assistimos a passagem do capitalismo e achávamos que era um grande monstro, mas hoje nós temos o neoliberalismo que é muito pior. É lógico que esse é um ponto de vista que pode ser visto, inclusive, como um ponto de vista ideológico. A igreja, como se posiciona em relação a isso? A igreja tem um corpo doutrinal bastante forte, de mais de 130 anos, chamado doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, no seu conjunto, mas sobretudo com São João Paulo II, vem fazer ressalvas aos dois grandes sistemas econômicos propostos no mundo atual, que é o neoliberalismo e também o socialismo. Então, as reservas são iguais aos dois modelos. Os papas anteriores ao Papa Francisco faziam essas reservas e chamavam Paulo VI, ou melhor, São Paulo VI, vai chamar a um humanismo solidário, mas não descreve muito o que é. O Papa Francisco, continuando nessa linha, retomando o ensinamento de Paulo VI, São João Paulo II e Bento XVI, que tocam nessas questões, Francisco é mais incisivo. Ele vai dizer, este sistema econômico mata, e com razão, porque se o capitalismo exclui 50% da população, está condenando 50% à morte. E o Francisco vai apontar no movimento da economia de Francisco uma solução. Outra economia é possível. Qual que é a outra economia que é possível? Uma economia solidária, que nós temos muitas experiências no Brasil, mas não tem visibilidade. São pequenas experiências, e quando a gente começa a descrever, algumas pessoas vão dizer assim, olha, mas era isso que a gente fazia antigamente na roça, quando lá dividia a sobra do produto, até o que a gente colhia com outro que não tinha tal. É essa a proposta que o Francisco faz, colocar a pessoa como centro, e não a economia. Muito bem. Eu conversei então com o padre Adolfo, Paulo Adolfo Simões, que hoje vai estar aqui em Maringá, conversando com a população sobre esse tema social muito importante. José Carlos Leonel, Eligiane Ciola, para o Fatomaringá.com. E aí